Eu passei muito, muito, muito perrengue com, cara, com fábrica que, tipo, os caras não dão a devida atenção, eles não são profissionais suficientes, e aí ele, querendo ou não, ele acaba, né, tipo, tem atraso, ou ele acaba entregando uma coisa completamente diferente daquilo que você chegou a pedir, e aí, como é marca, né, pô, recente, a gente tem só dois anos, isso atrapalha todo o fluxo, né, então, fluxo de caixa, tudo que você tinha planejado vai por água abaixo, e aí isso daí tem dado, tipo, uma pecada bem grande, assim, pra gente, sabe, então essa questão de falta de profissionalismo mesmo da galera de mão de obra, óbvio que tem gente que, cara, é maravilhoso, mas pra gente, quando tava no início, que a gente tinha pouco investimento, enfim, que a gente tava naquela pegada ainda, a gente precisava achar muito uns fornecedores que tivessem dentro do nosso budget, óbvio, porque a gente não dava pra fazer milagre, e aí, consequentemente, tinha uma galera que, cara, que atrapalhou bastante toda essa história, enfim, da gente começar, então, acho que achar de fato um, enfim, seja PL, seja o que for, que seja de fato boa pra você, que entenda o seu fluxo, que tá ali comprada realmente com o seu projeto, é muito difícil, só que também quando você acha, cara, aí já era. Então, e eu conheço bem os teus rolês aí, as tuas jornadas com o fornecedor disso, daquilo. Inclusive, tô passando por isso agora de novo. Então, é que eu já conheci ele, porque ele participa da minha mentoria, e eu sempre perguntava pra ele se encontra uma vez por mês, e eu falava pra ele, e aí, resolveu o problema do fornecedor? Ele, cara, tá aí, e tá uns quatro meses já com esse problema, vende bem pra caramba o produto, mas não tem reposição, e realmente, isso é algo que atrapalha muito as marcas que estão começando, e as marcas pequenas, que não são grandes marcas, porque querendo ou não, tem fornecedor excelente no Brasil, mas, tipo, qualidade melhor do mundo. Tranquilamente eu falo isso, porque eu conheço várias indústrias gigantescas que produzem pra fora, inclusive, só que existe uma grande dificuldade das marcas menores terem acesso, porque uma coisa é uma indústria fechar uma produção de X milhares, centenas de milhares de peças, entregar um produto melhor do que China, qualquer outro lugar que produz em larga escala, é difícil colocar uma pequena produção na esteira de produção, dentro da indústria. Aí, consequentemente, a galera que tá começando, que tem uma marca menor, tem que fazer nos fornecedores menores também, que aí, já fica um conselho pra essa galera aí que é fornecedor, eles querem abraçar todo mundo, eles querem fazer pra marca do João, de todo mundo. Ah, eu faço, faço, beleza, fechou, paga a entrada aí, que eu já boto em produção. É mais ou menos assim que funciona. Então, a galera tem que ficar muito atento, porque, de fato, existe um mercado gigantesco crescendo pra caramba, indústrias incríveis, empresas incríveis, mas muita gente querendo abraçar o mundo sem dar conta ainda. Então, empresas, se organizem, se estruturem, porque esse mercado tá crescendo pra caramba. Eu já tive, tipo, situação que o meu fornecedor perdeu o piloto, perdeu, tipo, ele entregou pra mim uma coleção que a gente tinha feito com, tipo, furo na calça, tava descosturado, tipo, e a gente, obviamente, a questão de dar o double check realmente na peça é total da fábrica, entendeu? Tem que chegar pra gente perfeito, porque eu não vou ficar abrindo uma por uma pra ver se tem BO ou não, né? Então, enfim, e aí quando a gente começou a, de fato, vender essa peça, chegou um monte de cliente pra gente, foi assim, pô, chegou tal jeito. Eu falei assim, ou devolve tudo, vai refazer, porque é complicado. Ainda mais pra gente, que a gente, naquela época, tinha também um fluxo de caixa muito pequeno, pra gente justamente escalar e pegar esses caras mais tops, enfim, de fábrica, que atendem em larga escala, é muito complicado, é muito complicado chegar. Eu acho que tem bastante coisa, assim, eu acho que até de vocês, né? Como marca, a mínima, pelo menos, eu sou o mais novo, né? A gente acabou de nascendo, tem nem três meses. Mas eu acho que também relacionado à consultoria, esse processo é o que eu participo no todo com os meus clientes, com as marcas e tal, eu acho que é um ponto principal. Tem outras coisas e eu acho que, com certeza, é uma somatória, né? Um pouco de tudo, mas assim, cara, a questão produtiva, quando você fala de marca de moda, a gente vende imagem, né? Então você vende, claro, um pacote, né? É a verdade daquilo, mas é a imagem, né? Principalmente a gente sendo online, passando pra loja física ou não, a experiência do físico é uma entrega que é a ponta final. É tipo, fechar a conta. É provar que você tá entregando o que você prometeu, o que você vende, né? De imagem. Mas essa questão produtiva, na mínima ou em especial, eu tenho um braço, né? Um dos meus sócios é a parte produtiva, que é uma PL. Então a gente tem um cuidado redobrado, mas assim, você não faz tudo. Então, tipo, você tem processos que são feitos fora, mesmo que seja uma estamparia, um bordado, um acabamento, uma coisa. E, cara, é surreal, porque eu acho que tem uma questão dessa dificuldade em relação à produção, que é muito da confiabilidade que você falou, mas, tipo, da relação. Porque, realmente, os caras se interessam só por gente grande. E aí, vamos falar de negócio? Cara, eu também, eu quero coisa grande. Só que se você não se propõe a fazer nada, nada acontece. Então, você pega um pequeno hoje, e é literalmente o que eu vivo na consultoria também, que são esses perfis de marcas menores. Cara, é um andar da carruagem. O grande também, dentro de um processo de uma rede ou muito dinheiro, e nem tudo é só sobre dinheiro, porque mesmo você podendo pagar, e aí o pequeno, a gente sendo pequeno, tem isso, né? Tipo, você não tem uma relação, ou mesmo que tem uma relação, cara, você tem que pagar uma entrada gigante. E aí acontece isso, cara, o cara te entrega, tipo assim, a calça, a gente recebeu calça fechada de ponta cabeça. De ponta cabeça. E aí você vai entrando, porque, assim, são várias esferas, porque aí você depende do tecido. Cara, a gente trabalha muito com tecido especial. Cara, você comprou tudo, não tem mais. A gente tá saindo da pandemia, e a gente vai ficar saindo da pandemia há muito tempo ainda, vivendo isso. Então, aí não tem o tecido. Aí você tem que lançar. Eu meio que, tipo assim, como tô dentro desse mercado, a gente nasceu meio que, tipo, eu fiz nascer prematuro, assim. Sabe? Falei, cara, não, tem que nascer. Mas, assim, a gente nasceu outubro, novembro, vai, mais ou menos. Eu tô com a coleção chegando agora, até agora. Tipo assim, teve lavanderia, que o cara errou três vezes a cor. E aí, tipo, o cara me entregou, tipo, a t-shirt lavada. E aí, a ribana, ele errou. Você tá assistindo mais um corte do Marcas Podcast. E pra você assistir esse episódio completo, é só você ir lá no YouTube e procurar por Marcas Podcast. E já aproveita e já se inscreve, que tem muito episódio legal. E aí, tipo, o que tranquilo sexual? Vamos lá?